Fala galera, Marjorie Sampaio aqui, que é uma comentando a polêmica BBB Nath foi eliminada, pouco mais de 83% dos votos Um discurso belíssimo do Tadeu pra ela Eu achei esse discurso mais bonito do que o da Lina E olha que eu gostei muito do discurso do Tadeu pra Lina Os meninos agora estão comemorando, eu estou acompanhando aqui A Jessie chorando bastante Chegando a passar até um pouco mal Porque era uma amizade verdadeira Entre ela e a Nathalia Uma amizade muito bonita, assim como a Lina também Teve uma amizade muito forte com a Jessie, com a Nath E infelizmente o jogo terminou pra Nath A Jessie continua Vamos ver na quinta-feira aí a prova do líder Tomara que ela ou o Eli ganhe a prova Porque o Eli tem uma estratégia pica, hein? Na moral, o Eli combinou com a Jessie e eles pegarem a liderança Que é pra um indicar o outro Paredão e deixar os meninos se votarem É isso mesmo Inteligência pura essa do Eli, hein? Muito boa Vamos aguardar e esperar essa prova do líder Que eu estou curioso Bom galera, é isso aí Curtam o vídeo, se inscrevam no canal Ótima noite pra todos Fui